Eu fui gravando conteúdo ajudando as pessoas, ajudando, ajudando, ajudando. E teve um período assim que eu passava, sei lá, três meses sem gravar conteúdo. O pessoal, mas o pessoal acabou, o que foi, o que está acontecendo? E nessa época só era no YouTube. Não tinha Instagram nessa época, não tinha Face, não tinha TikTok, não tinha absolutamente nada. Eu só estava lá ajudando as pessoas. E foi acontecendo, foi acontecendo. Quando veio a pandemia, cara, que as coisas definitivamente deram merda mesmo assim, que tipo, tudo fechou, aquela coisa toda, foi o boom assim de todas as minhas redes sociais, sabe? Acho que tinha muita gente querendo saber o que fazer, muita gente sendo demitida, muitos patrões, sei lá, mandando a galera embora. E a galera não tinha o que fazer, foi empreender. E nesse período, eu sei que foi o que dividiu as águas, assim, tanto para a minha empresa de comunicação visual, a minha empresa mesmo, o meu CNPJ, quanto o Instagram, nossas redes sociais, que foi o boom. Ao contrário de milhares de pessoas que quebraram, que fecharam, que qualquer outra coisa assim, foi um dos melhores momentos da história da minha empresa. que eu costumo dizer, e até falei isso ontem na minha palestra ali, que a minha, eu só era dono de empresa, tá ligado? Tipo, eu não comecei um negócio estruturado. E numa cidade pequena, você nem sabe o que você está fazendo, mano. É como um padeiro que faz pão todo dia e que decide abrir uma padaria. O cara não sabe ser empresário, o cara não sabe gerir o negócio dele, ele sabe fazer pão. Ele sabe fazer pão. E do nada o cara fala, não, vou abrir uma padaria, e ele se vê ali, entra um cara que acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, começa a amassar a massa, faz o pão e tem que ir ali para o atendimento, vender o pão, pega o pão, acabou a massa, acabou a farinha, acabou o sal. E o cara fica ali naquela loucura. Inclusive, daqui a pouco, cuidando de gente também, né? Exatamente, tendo que lidar com as pessoas. O cara não é empresário, ele não foi treinado para isso, cara. Ele foi treinado para fazer pão. E a partir do momento que eu falo assim, não, agora eu vou ser um empresário de verdade. Entender custos, saber precificar, cara, eu não sabia nada disso. Eu só sabia que existia uma plotter de impressão, uma router, que a gente fazia fachada e que a gente cobrava, sei lá, no metro quadrado. Como na engenharia, que a gente vê, e eu tenho uma relação muito boa com o engenheiro também, que os caras estão se matando ali, pelo menos é assim na minha cidade, os caras estão se matando para fazer um projeto a 350 reais com assinatura. E eu era esse tipo de pessoa que não tinha noção de custo, que não sabia absolutamente nada, que só sabia fazer um serviço e entregar. Então, cara, eu vivia me matando ali. Então, o período da pandemia foi dois momentos excelentes, porque eu entendi sua precificação, entendi o mercado e, principalmente, a minha empresa deu um boom, cara. A gente começou a produzir muito mais, entrar mais serviço, mesmo no período de crise.